O crase, coração de mãe, que fica ali na saída pra Campo Grande, é tido como referência de educação para milhares de crianças. Só que o seguinte, quando a noite cai, o negócio muda de figura por lá, viu? O que rola mesmo é uma intensa venda de drogas, uma tomada por viciados, por usuários, enfim. A situação fica esquisita por lá quando a noite cai, viu? O SIG, Setor de Investigações Gerais, descobriu um esquema de tráfico de drogas ali na frente do crase, coração de mãe. Ponto onde vários usuários de entorpecentes e também pessoas que procuram o local para fazer prostituição, ficam durante a madrugada. Uma mulher de 32 anos que era investigada pelo Setor de Investigações da Polícia Civil acabou presa após os policiais encontrar na casa dela, na rua Bandeirantes, no bairro Vila Aro, alguns metros do local, cerca de 12 paradinhas de crack, balança de precisão, prato com resquícios da droga e materiais para a preparação do entorpecente. A mulher, identificada como Leirinha, que tem 32 anos, confessou aos policiais que fazia a venda do entorpecente durante a madrugada no local. Durante as buscas na casa da mulher, os policiais localizaram a droga e também um caderno com anotações do comércio da droga, para quem ela teria vendido o fiado, quem teria que receber o faturamento e também para quem ela teria que pagar. Agora a Polícia Civil vai investigar as pessoas que fornecem droga para ela e os clientes que provavelmente tenha feito furtos na região e trocado materiais por entorpecentes com ela. Essas ações são fundamentais para coibir tanto o tráfico de drogas como também os furtos, já que pessoas como Leirinha, que tem bocas de fumo, acabam recebendo materiais furtados para vender o entorpecente para os usuários, alimentando o mercado do furto e também da receptação, já que aqueles materiais que ela e os outros donos de bocas de fumo não recebem, eles, viciados, acabam vendendo para pessoas com preços inferiores e depois indo comprar o entorpecente. A Polícia ressalta a necessidade das pessoas manterem as denúncias pelo telefone 3929-1182 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar.